Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio pela TV Serra Dourada. E no programa de hoje nós vamos falar sobre sonegação de imposto no meio rural e a Receita Federal já começou a fazer levantamento em propriedades rurais. Você vai ver que já está aberta no site do INCRA para consulta e emissão o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR referente a 2021. Tainá Drugovic, analista da Scott Consultoria, vai fazer um balanço do mercado do boi gordo e também dos animais de reposição. Vamos mostrar que o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago começou a semana em queda e você vai ver que o mercado do leite está passando por uma situação apertada em relação aos custos de produção. E vamos falar também sobre o mercado brasileiro da soja que segue no caminho oposto da Bolsa de Chicago. E você vai ver alguma coisa interessante sobre o mercado do algodão. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre Receita Federal e sonegação de impostos. A Receita Federal está apurando sonegação de imposto na atividade rural em Minas Gerais. A operação de grão em grão fiscaliza os produtores mineiros. Lá em Santa Catarina e também no Paraná, o programa leva o nome de Declara Grão. Já no Rio Grande do Sul, onde acontece desde 2019, o programa do fisco se chama Declara Grãos e visa a regularizar a declaração de renda dos produtores rurais com rendimento acima de R$ 142 mil por ano. Agora, na fase 3 da operação, que foi iniciada no mês de julho, também serão alvos da fiscalização as aquisições de veículos e a sonegação de receitas na declaração do Imposto de Renda de 2021. É importante que todos os contribuintes verifiquem as suas declarações para conferir se todas as suas receitas foram declaradas e, caso não tenha sido, retifiquem os documentos. A Receita Federal, nessas declarações, estimula o contribuinte a se autorregularizar. Os produtores rurais, em especial aqueles com rendimento na comercialização dos produtos da atividade rural, num montante superior a R$ 142 mil em cada ano, eles são obrigados a declarar e entregar o Imposto de Renda no ano seguinte a essa comercialização. Então, para isso, os contribuintes selecionados recebem cartas pelos Correios e também podem, nesta fase 3, acessar as fichas de declaração no ECAC e no site da Receita Federal. Os contribuintes que tenham celular ou e-mail cadastrado nessa Caixa Postal receberão SMS ou um e-mail avisando que foi postada essa mensagem na Caixa Postal. E agora eu vou comentar um pouco mais sobre o imposto que o produtor terá que pagar para não complicar a vida. Desde o último dia 19, segunda-feira, está disponível para consulta e emissão o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR referente a 2021. O documento pode ser acessado pelos proprietários de imóveis rurais a partir de banner indicativo no site do INCRA. Outro recurso é baixar em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, o aplicativo SNCR Mobile disponibilizado no Google Play e também no AP Store. A validade do CCIR 2021 está condicionada ao pagamento da taxa de serviço cadastral por meio de guia de recolhimento da União, a ser impressa juntamente com o certificado. O valor depende do tamanho da área e deve ser quitado até 17 de agosto, sem cobrança de juros e correção, exclusivamente na rede de atendimento do Banco do Brasil. No total, 6.799.000 imóveis rurais devem emitir o CCIR e pagar a taxa de serviço, cujo valor mínimo é de R$ 4,40 para a área com até 25 hectares. Débito da taxa de anos anteriores serão cobradas no atual certificado. O CCIR comprova a inscrição das propriedades e posses rurais junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, base de dados do governo federal, gerenciada pelo INCRA, na qual constam informações de áreas públicas e privadas. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drugovic. Ela é analista da Scott Consultoria e ela vai fazer um balanço no mercado do boi gordo e também dos animais de reposição. Confira. Olá a todos, eu sou Tainá Drugovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um panorama no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, no mercado do boi gordo, ele iniciou a semana mais calmo com a entrada da segunda quinzena do mês. Além do escoamento de carne menor nesse período, a melhora na oferta de gado confinado permite ao mercado trabalhar mais tranquilo. Para os próximos dias, a expectativa é de o mercado andando mais de lado, mas devemos observar por hora o aumento gradativo na oferta. Bom, já do lado do mercado de reposição, as cotações estão pressionadas, visto que a baixa qualidade das pastagens, em função da intensificação do período seco do ano, fez crescer a oferta de animais para reposição. Nessa última semana, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas anelourados e estados pesquisados aqui pela Scott Consultoria, as cotações caíram 1,2%. Para os próximos dias, o avanço da entre safra deve manter esse mercado pressionado. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. E agora você vai ver que o mercado futuro da soja começou a semana em queda. Os contratos futuros do grão, negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fecharam na última segunda-feira, dia 19, com preços mais baixos, mudando de direção após os ganhos iniciais. O mercado seguiu desempenho negativo de outras commodities, em meio ao quadro de maior aversão ao risco, decorrente dos temores com o avanço da variante delta da Covid-19. Os contratos da soja em grão, com entrega no mês de agosto, fecharam com baixa de R$ 0,26, ou seja, R$ 14,28 por bushel. Isso representa R$ 31,48 por saca. A posição de novembro teve cotação de R$ 13,72 por bushel, com perda de R$ 0,19. Isso dá R$ 30,25 por saca. Segundo a consultoria Safras e Mercado, a preocupação com o aumento dos casos da doença traz temores sobre o ritmo de recuperação da economia mundial. E com isso, fundos e especuladores buscam investimentos mais seguros e despontam posições em commodities. O petróleo despencou quase 8%, arrastando os produtos agrícolas. O dólar subiu frente a outras moedas e as bolsas de valores despencaram. E eu vou comentar agora sobre o mercado do leite, que está passando por uma situação apertada, em relação aos custos de produção. O custo da alimentação de um rebanho leiteiro tem apresentado forte e alta neste ano, o que tem preocupado o produtor rural. Segundo o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Lorildo Aldo Stock, a forte demanda por grãos da China, que passou de 2 milhões para 25 milhões de toneladas por ano, pressionou o mercado mundial de grãos, e o Brasil não ficou de fora. Por outro lado, o pesquisador comenta que o preço do leite pago ao produtor subiu 47% nos últimos três anos. Mesmo com o preço do concentrado em alta de 77%, a margem fica na casa dos 39%. Para o pesquisador da Embrapa, não é uma margem ruim. No entanto, entramos no período de safra, onde a tendência é de que nos preços e os grãos, que estão no momento de colheita e deverão cair, na verdade estão subindo. E diante do momento de incerteza, o produtor não deve se arriscar. Trabalhar com parceria e muita gestão é o momento de ser conservador e não arriscar. Sobre os preços do leite, o pesquisador da Embrapa diz que os valores praticados no Brasil estão em linha com aqueles praticados no mercado internacional. Considerando a composição do concentrado, com 70% de milho e 30% de soja, o valor é de R$ 0,46 para 1 kg de leite e de R$ 0,33 para 1 kg de concentrado. E agora eu vou comentar sobre o mercado brasileiro de soja, que segue no caminho oposto ao da Bolsa de Chicago. Enquanto lá o preço sobre reação negativa, por aqui a situação é de firmeza. Produtores brasileiros de soja estão afastados do mercado spot nacional, evitando negociar grandes volumes de oleaginosa. Segundo informações do CPEA, esses agentes estão atentos à alta nos preços externos, que por sua vez está relacionada à falta de chuvas em áreas de soja lá nos Estados Unidos e à estimativa de menor produção na Argentina, que colheu o volume mais baixo das últimas três safras. E de acordo com o boletim informativo do CPEA, vendedores brasileiros estão com expectativa de aumento da demanda doméstica nos próximos meses, uma vez que indústrias indicam não dispor de estoques longos de matéria-prima. Quanto aos preços, seguem em alta. Entre 9 e 16 de julho, o indicador Exalc BMF Bovespa Paranaguá avançou 3,25 a R$ 170,00, uma saca de 60 quilos na última sexta-feira, dia 16. No mesmo comparativo, o indicador CPEA Exalc Paraná subiu 3%, indo para R$ 165,00, uma saca de 60 quilos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o glifosato e também sobre a produção de algodão. É um minutinho só, nós voltamos já. Você vai ver no Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira. Pandemia faz aumentar o comércio ilegal no país. Goiás faz parte das principais rotas de contrabando no Brasil. E mais de 60 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Sexta-feira é dia de INSS. Tem dúvidas sobre aposentadoria e outros benefícios? Mande já sua pergunta que ela será respondida ao vivo. A gente te espera às 11h40 da manhã. A 99,5 FM comemora 25 anos de grandes promoções. E você pode ganhar um caminhão de prêmios cheio de móveis de alta qualidade. Tem geladeira, fogão, Smart TV LED, ar-condicionado, guarda-roupas, sofá e muito mais. Promoção caminhão de prêmios da 99,5 FM. Comemorando 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento. Aqui tem qualidade e economia. Eletro som. Preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM. Pode contar. O consumidor aprova. O mercado comprova. Ranger. Melhor picape do Brasil. Carro do ano. A mais conectada. Líder de vendas no segmento. E campeã na pesquisa Mob Auto. Com uma picape mais valorizada na hora da revenda. Veja essa oferta. Ranger Diesel automática. 100% conectada via Ford PES. Controle adaptativo de carga. E muita tecnologia. Por 184.390. Ranger. Quem compara, compra. Nas concessionárias Ford. Uma música para ser perfeita precisa de compasso. Está no tempo certo. Ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obmap.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe. Está difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, piques e muito mais. Veio, abra sua conta pelo app Cicobi. Venha conversar com a gente. Venha para o Cicobi. Cicobi, faça parte. Tô pensando em fazer o concurso para a SFSEX. O que você acha? É uma ótima oportunidade, olha aí. Cumprimos missões em diversas áreas. Você vai dar boas risadas com o episódio do Geraldinho em desenho animado. E a água corria nos olhos do peão. É no Frutos da Terra de domingo, às 10 e 10 da manhã, aqui na TV Serra Dourada. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Eu estou de volta ao programa Agronegócio. E agora nós vamos falar do glifosato. O glifosato é um produto largamente utilizado na agricultura brasileira e a falta momentânea do glifosato no mercado brasileiro acendeu aí um alerta para os produtores do nosso país. Mas segundo Silvia Fanani, ela é sócia da Think Brasil Diplomacia, ela disse que um problema logístico vem causando a queda na disponibilidade do produto e principalmente ao produtor. E o problema foi em nível mundial, que é a falta de navios na China, Índia e Estados Unidos. E isso acaba impactando, inclusive, a importação brasileira por falta de contêineres. Naturalmente, isso afeta a maioria dos insumos agrícolas, como o glifosato, por exemplo, que é o mais utilizado no Brasil. O glifosato para a safra 21-22 não vai faltar. No entanto, ela recomenda organização para a compra do insumo. Algumas cooperativas têm antecipado as suas compras para garantir a disponibilidade do produto e também o estoque. Mas o que se pode dizer é que existe uma tendência de estabilização desse complexo logístico no médio prazo, onde as matérias-primas voltarão a ser disponibilizadas, como o glifosato vem de diversas origens. E a recomendação é que o produtor se antecipe e organize as suas compras. E agora eu vou conversar com o Felipe Susbach. O Felipe, ele é gerente de produtos da IHARA, uma das importantes empresas aqui no nosso país. E nós vamos falar sobre mercado de algodão e também sobre novas soluções. Felipe Susbach, é um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e muito bom dia. Tudo bem? Muito bom dia. É um prazer estar com vocês aí no agronegócio, para poder discutir e trazer um pouquinho de inovação aí, que é uma pauta que ela não quer cessar, que é muito importante para trazer sustentabilidade para a agricultura brasileira. Correto. Bom, Felipe, a cultura do algodão é uma cultura altamente importante para a economia brasileira, para a sustentabilidade, para a comercialização, exportação. E hoje o Brasil, vamos dizer assim, é um dos polos produtivos do mundo, né? Como é que está a situação do algodão hoje no nosso mercado? Não, excelente ponto. Porque quando a gente olha hoje, a produção brasileira de algodão em caroço, ela mais que dobrou nos últimos 10 anos. Ou seja, são quase 7 milhões de toneladas diária, equivalente a... Se a gente transformar isso para campo de futebol, seriam 1,6 milhões de campos de futebol, né? Para dar uma dimensão aí para o público, né? E também, só em produção, o algodão gera mais de 16 bilhões em divisas para o país, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. Agora, de maneira geral, nós temos assim, vamos dizer, os produtores de algodão, eles são, vamos dizer, diferenciados do pessoal, da soja, do milho. Quer dizer, é uma cultura muito exigente, é uma cultura delicada, é uma cultura que demora até um tempo maior do plantio à colheita, né, Felipe? Exatamente, isso faz com que o agricultor, ele tenha que ter um cuidado, um zelo pela cultura, desde até de antes do plantio, né? Um cuidado com o solo, cuidado com as pragas e com as doenças que vão afetar. Porque justamente, né, essas pragas e doenças, elas podem depreciar a cultura e principalmente afetar a qualidade de fibra do algodão e encurtamento de fibra, e a gente sabe que com isso a gente vai perder qualidade, e o agricultor também vai acabar perdendo o preço do produto dele, que é tão nobre. Hoje, a fibra do nosso algodão, a qualidade do algodão produzido aqui no Brasil, ele já ganhou, assim, um espaço muito bom no mercado internacional, né? Não, justamente. E cada vez mais a qualidade da fibra, principalmente o Brasil já está com cultivares modernos, onde a gente consegue ter um comprimento de fibra muito bom, e esse comprimento, ele justamente vai poder dar e produzir roupas de melhor qualidade, enfim, né? Dentro de outros subprodutos que o próprio algodão, ele proporciona. Pois é, pra você que está nos acompanhando, a qualidade de uma roupa, a sua performance, depende muito da qualidade do algodão. Quanto mais longo e mais rígido for esse fio, essa fibra, melhor é a qualidade da roupa produzida. Então, o algodão, ele é reconhecido pela qualidade, pelo comprimento dessa fibra. É mais ou menos por aí, né, Felipe? Exatamente. E pra gente fazer a manutenção pra essa qualidade de fibra, a gente precisa investir em tecnologia. E essa tecnologia, seja em produtos indefensivos, pra proteger esse bem tão nobre que o algodão gera pra gente. É, pra maioria das pessoas que nunca viu, talvez um pé de algodão, é uma arvorezinha, pequenininha, e ela dá umas maçãs. E dentro daquela maçã, quando ela já está pronta pra colheita, ela abre, ela estoura, e tem aquele chumaço de algodão. Então, se, por ventura, qualquer bichinho furar aquela maçã antes de eclodir, provavelmente já danificou a qualidade daquela maçã, onde tem esse, vamos dizer, essa bola, essa bolinha de algodão. E aí, cai a qualidade. E é justamente aí onde entra uma série de produtos que a IHARA tem para proteger a lavoura do produtor, e automaticamente, desses bichinhos também, né? É isso aí, né, Felipe? Justamente. Então, a IHARA, ela já tem uma história muito bonita dentro da cotonicultura, né? Trazendo produtos inovadores, como, por exemplo, o staple, um herbicida seletivo para controlar plantas daninhas. E também, isso mudou a forma do cotonicultor manejar as ervas. E também do mospilã, que ele ajuda muito, principalmente no controle de pragas sugadoras, considerando pulgão e mosca branca. E trazendo uma nova inovação que a IHARA vem trazendo, que é um chaser, é um novo produto, uma nova molécula, que ela vai trazer sustentabilidade para o cotonicultor. Justamente por ele ter um modo de ação diferenciado, ele tem uma ação anti-feeding. O que é esse anti-feeding? Ele paralisa a alimentação das pragas de forma imediata, porque justamente ele age inibindo a transferência de elétrons na mitocôndria, possuindo também uma ação ovicida em ácaro e supressão de postura de lagartas. Ou seja, ele é um produto com amplo espectro, porque ele também tem performance e registro para controle de ramulária, trazendo alvos robustos em bula, ou seja, sendo registrado para acarrajado, para bicudo, que é uma grande dificuldade do cotonicultor de manejar o bicudo, trazendo também a sustentabilidade, controlando o pulgão e ramulária. Ou seja, a gente tem um produto completo controlando pragas e doenças. Isso só em si é uma grande inovação para o cotonicultor. Ô Felipe, o bicudo, ele ainda pode ser considerado assim como uma das principais pragas do algodão? Com certeza. O bicudo, ele hoje faz com que o agricultor ele tenha que despender um manejo muito grande, ou seja, um monitoramento constante, justamente por ele atacar e prejudicar diretamente a produção. Ou seja, ele vai atacar a estrutura floral, vai atacar o botão floral e consequentemente vai estragar a maçã e a pluma justamente porque ele faz a oviposição e faz o seu desenvolvimento dentro da maçã. Então, por isso que o Chaser vem ajudando o controle do bicudo e trazendo sustentabilidade, visto que hoje existem muito poucas moléculas pra se trabalhar no manejo e na rotação de modos de ação e princípios ativos para evitar a resistência das moléculas já utilizadas. Então, isso vai trazer mais sustentabilidade pro cotonicultor. Eu me lembro numa época já há alguns anos aí, quando o bicudo apareceu no Brasil, foi realmente uma catástrofe que aconteceu na cotonicultura brasileira. Foi um desastre total porque o bicudo é um besorrinho mais ou menos assim, de uns 2, uns 4, 5 milímetros de tamanho mais ou menos, meio centímetro e ele tem uma trombinha, uma tromba, como se fosse um elefantinho, só que é trombinha pra frente aí e ele faz um estrago que é um negócio fantástico. E eu me lembro que o Brasil não estava, não tinha nenhum produto pra combater o bicudo e demorou assim alguns anos, inclusive chegou a prejudicar muito a cotonicultura aqui no nosso país, né, Felipe? Não, exatamente, então o bicudo como disse foi um divisor de águas onde a gente teve que lançar de muita tecnologia com o apoio da pesquisa, da iniciativa privada, ou seja, juntando as mãos pra buscar soluções inovadoras pra ajudar a controlar o bicudo, justo que hoje a gente tem uma quantidade de aplicações bem representativas em torno de 14 a 15 aplicações de acordo com a pesquisa de mercado, específicas pra controlar o bicudo, então imaginando o ciclo da cultura e a quantidade de aplicações pra manejar consequentemente acabam impactando aí na receita do agricultor, por isso que é tão importante utilizar ferramentas modernas pra dar sustentabilidade a esse manejo. Agora, a cotonicultura brasileira ela tá assim ligeiramente em crescimento, né, Felipe? não, justamente se estima que nós vamos ter um crescimento podendo chegar até 1,7 milhões de hectares, né, ou seja, se tornando cada vez mais protagonista dentro do agronegócio brasileiro, justamente porque hoje o Brasil exporta praticamente 70% da sua produção. É, e 70% de uma produção de algodão aqui no nosso país é bem representativa, né, significa assim uma série de milhares de dólares entrando no nosso país, né? Exatamente, né, e gerando receita e consequentemente fazendo com que o PIB do nosso país e a economia do nosso país, né, sustentada pela agricultura seja cada vez mais importante. Ô Felipe, eu posso afirmar que de maneira geral o cotonicultor brasileiro já é assim um profissional nessa área, né, um profissional de alto nível, né? Altíssimo nível, ele é altamente qualificado e é engraçado porque quando a gente trabalha com todas as premissas, né, por exemplo, vou trazer um exemplo, né, que é o monitoramento. O monitoramento e o manejo integrado de pragas, ele é feito com uma excelência pelo cotonicultor, né, ou seja, mostra o quanto ele está inovando, trazendo tecnologia para dentro da lavoura e sempre ávido por informações. É verdade. Então, ou seja, pela participação em congressos, em eventos, né, ou seja, ele está sempre muito antenado em toda e qualquer novidade que está surgindo no mercado. Tá ok. Bom, eu conversei com Felipe Susbach, o Felipe é gerente de produtos da IHARA, e nós aqui demos uma viajada aqui pela cotonicultura brasileira. Felipe Susbach, muito obrigado pelas suas informações, e se você que está, você que está nos acompanhando, se quiser tirar alguma dúvida com o Felipe, basta ligar para o 11, DDD11, telefone 941-777787, 941-777787. Felipe, muito obrigado e as portas do nosso programa estarão sempre abertas aí para vocês, ok? Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase, não é a força, mas sim a constância dos bons resultados que conduz o homem à felicidade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto